Clebson junta dinheiro há 20 anos, como uma reserva de emergência. A gente tem por hábito aquilo que ensinaram para a gente, que é poupar dinheiro. E a gente se viu na situação de poupar, de ter uma reserva. E a gente imagina o seguinte, que a gente tem essa reserva, não se pode manter em casa. Porque é um perigo se manter dinheiro em casa. Na rua você não vai andar com o dinheiro que você juntou, 20 anos, por exemplo. E você então acredita numa instituição bancária, que seja o lugar mais seguro. E a gente se depara com esse tipo de situação. Mas há 15 dias, ele e a esposa foram pegos de surpresa. Movimentações na conta que não foram feitas por eles. Ao mexer no aplicativo da Caixa Econômica, a gente viu um depósito de um cheque. E a gente, ninguém depositou cheque. Em seguida eu vi mais um saque e mais duas transferências nessa conta. E a gente não fez essas transações, que até pelos valores são extremamente atípicas. O saque e as duas transferências foram feitos dentro dessa agência bancária, na boca do Caixa. Uma mulher teria utilizado o documento falso, se passando pela esposa de Clebson, que é a titular da conta. Câmeras de segurança registraram a criminosa fazendo as transações. Mas até agora, essa suspeita não foi identificada. O autônomo disse à instituição que não conhece a mulher que aparece nas imagens. O banco não deu prazo para resolver o problema. Disseram para a gente que não poderiam estar devolvendo esses valores da noite para o dia. Mas é importante ressaltar que esses valores sumiram da nossa conta do dia para a noite. Então, nada mais justo do que uma resposta de prazo. Mas até então isso não aconteceu, não. Ele também registrou a ocorrência na polícia civil, que está investigando o caso. Segundo Clebson, o banco disse que o dinheiro já foi pulverizado para outras contas registradas em São Paulo. Enquanto esperam por solução, as vítimas precisam se virar com as despesas do dia a dia. Alimentação e as contas mais importantes. As outras a gente vai protelando aí. O sentimento que fica é de frustração. Agora a gente se vê de mãos atadas por conta de uma situação que a gente não criou e por uma ineficiência de quem deveria zelar do bem que a gente confiou a essa instituição bancária. Então é no mínimo frustrante.